Legal, pessoal! Cheguei! Cadê vocês? Pessoal! Ô, Ludovico! Ludovico! Os olhos! O velho! Cadê o... Minhoquias? Minhoquias, cadê... Que lor! Nossa! Poxa, não é possível, eu tô sozinha, é? Sozinha é nada, né? Tô com vocês! Oi, pessoal! Que legal! Nossa, ainda bem que vocês estão aí, porque eu tenho muita coisa legal pra contar! Vem cá, vem cá, vem cá! Eu estava na praia! Nossa, foi muito bom! Foi totalmente excelente, eu brinquei demais da conta, sabe? Eu fiz castelinho de areia, eu tomei sorvete, eu dei tibu na água! Aí depois eu fiz outro castelinho, sabe? Depois eu tomei outro sorvete, depois eu fiz outro tibu na água! Mas o mais totalmente excelente de tudo foi uma coisa que eu encontrei na beira do mar! Eu vou mostrar pra vocês! Oh! Olha isso! É uma concha! Não, mas não é apenas uma concha, é um conchão! Olha o tamanho! É muito diferente, né? É linda! Eu preciso muito de acesso aqui pro pessoal também! Eu vou procurar o Ludovico Osório, não sei onde eles estão! É... Até daqui a pouco! É... Ah! Eita! Ixi, pera... Só um minutinho que tá tocando o meu telefone! Peraí! Não! Não é meu telefone, não! Ué! Não, mas tá tocando o telefone, sim! Tá tocando o telefone! Tô ouvindo o telefone! Onde é que... Alguém deve ter esquecido o telefone por aqui em algum lugar! Ué! Telefone! Telefone! Cadê? Ah! Tá dentro do baú, né? Vamos ver! Ah! Telefone! Telefone! Cadê? Telefone! Será que alguém esqueceu? Não! Aqui não tem nada, não! Mas que estranho! Onde é que tá tocando esse telefone? Onde é que tá? Ué! Da minha bolsa? Ué! Que que é isso? Gente! Toca e vibra, olha só! Ué! Parece que tá vindo daqui! Tá vindo da concha! Não é possível! Acho que eu vou atender, né? Eu nunca vi isso! Que esquisito! Ai! Será que... Será que... Pra que atende isso aqui? Não te aperta! Nossa, a outra tecnologia, né? Deixa eu ver... Alô! Oi! Como é que é? Só um minutinho! Eu tô falando com uma sereia que telefonou aqui na minha colcha! Falaram! Alô! É mesmo? Vixe! Sereia Serafina! Ai! Ai! Nossa! Que emoção! Só um minutinho! Eu tô falando com uma sereia que telefonou aqui na minha colcha! Ai! Sereia Serafina! Eu tô muito emocionada! Pois não! O que deseja? Ah, é? Desculpa! Eu não sabia! Só um minutinho! Gente, eu nem conhecia sereia direito e já dei uma mancada com ela! Vocês acreditam que ela me disse que essa concha aqui é dela? Pois eu não sabia! Não! Só um minutinho! Ai! Voltei! Ai! A senhora me desculpe, viu dona sereia? Não! Mas fica tranquila que eu vou colocar no correio aí eu envio de volta pra senhora! Tá? Não precisa! Tá! Tá ok! Tá bem! Tá! Só um segundinho! Ela falou que não precisa inclusive que eu posso ficar com essa concha para mim! Olha que generosa! Oi! Oi! Sereia Serafina! Eu tô muito emocionada! É! Muito feliz de conhecer a senhora, viu? É! Inclusive, eu queria aproveitar a oportunidade, já que a gente tá aqui conversando, né? E pra saber algumas coisas, assim, a respeito dessa vida maravilhosa de sereia. Posso perguntar? Não! Ai, que bom! Tá bom! É o seguinte, como que essa vida maravilhosa assim debaixo d'água, né? Vida de sereia, como é que funciona isso? É, a vida debaixo d'água é molhada, né? Imaginei! Então, mas uma curiosidade que eu sempre tive, né? Por um acaso, como que a senhora faz pra tomar banho? Olha! Jura? Quer dizer que pra tomar banho debaixo d'água a senhora toma banho de bolha! Que lindo! Nossa! E me fala uma coisa, a senhora tem animais de estimação? É? Tubarão? Que máximo! Uau! Quero conhecer, sim! Quero conhecer! Me conta mais! Jura, menina! Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó! Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó! Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó! O que, méi? Quero, é, amor! Mруд Science! Ouê, quer dizer que quando você passar essa tinta de polvo no cabelo fica bom? Oi, Dó, Ressa! O que eu vou dizer, amiga? Eu nunca imaginei! Que bonito! Perdão. Me fala uma coisa, a questão de esporte aí como é que funciona, no fundo do mar. Se dá minha venda! É mesmo? O box é com caranguejo? Ei, garotê, não vai me dar um oi? Que legal! Gente! Que lindo! Vai ser aqui também. O mar, quando quebra na pedra, é bonito, é bonito, é bonito. Ei, você vai ficar me ignorando? Ah, que ótimo! Então você me chama pra sua festa de aniversário, com certeza! Tá bom, então. Então tá bom. Então vamos desligar agora, né? Tá certa. Desliga você. Não me ignora! Tá bom, a gente vai desligar juntando três, hein? Um, dois, três! Desligou mesmo? O que é isso? Minhoca, você tá aí! Não, tô lá! Tô tentando te dizer um oi faz um tempo. Pum, pum! Hum, desculpa! É que eu estava muito distraída, sabe? Conversando com a minha amiga, a sereia Serafina. Nossa! Uma sereia de verdade? Sim, Minhoca, você acredita? Uma sereia de verdade! Eu converso com ela através desse fone concha aqui, olha. Ah tá, que legal! É, eu encontrei na praia, sabe? Uhum! Nossa, mas a minha amiga é incrível. A sereia Serafina o quê? Ela é maravilhosa, você nem acredita. Sabe que ela tem uma coleção de conchas do mundo todo? Nossa! Não é só isso? Não, ela também faz parte do time de futebol, do fundo do mar. Que chama futebolha, parece muito legal, né? Bacana! É verdade, não, então é uma outra coisa também. Ela gosta muito de azul, é a cor favorita dela. Uau! É, ela também gosta muito de pepino do mar, é a comida favorita. Ah, e ela também tem um animalzinho de estimação muito bonitinho, que parece que chama Rex, mas é um tubarão! Chega! Muito legal, Doron! Muito legal! Mas agora eu preciso voltar pro meu ensaio, com licença! Uhum! Nananana! Ô, Minhoca! Quê? Tá ensaiando o quê? Ah, obrigada por perguntar, amiga. Eu vou cantar no super show de talentos das minhocas. Olha, que legal! Parabéns! Obrigada! Por isso que eu tô aquecendo as minhas cordas vocais. Olha só! Dó, ré, mi, fá, dó, lá! Deixa eu só falar o que... Sabe quem é que canta totalmente excelente? Ah, deixa eu adivinhar. A sua amiga, né? Ela mesma! A Serenha Serafina! Nossa, que legal! Nossa, ela canta muito. Não, ela canta demais. Nossa! Ela canta absurdamente bem. Tá bom! Não é só isso! Ela também dança! Jura? Ela tem sapateia. Então, que legal! Nossa! Como a sua amiga nova é talentosa! Agora deixa eu voltar pro meu ensaio, por favor! Tá bom! Dá! Dá! Ah! Tá tocando! Gente! É! Ai! Que grude! Ah! Sereia Serafina! Doroteia, que tal conversar pra lá? Senão você vai atrapalhar meu ensaio! Shhh! 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 Ai, amiga! Nossa! Eu tô aqui com uma amiga, super amiga, sabia? Minhoquias! É! Ela tá louca pra te conhecer! Ah! Tô mesmo! Tô louca! Louca pra ensaiar! Pois é! Não, não é só isso, não! Eu acho que você podia aproveitar pra dar umas dicas de caldo pra ela, sabe? Ela tá precisando! É! Eu ouvi isso, viu? Hahahaha! Doroteia! Ah! Você é engraçada! Doroteia! Ah! Ah! Doroteia! Eu vou ensaiar! Alô! 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 Que isso, Doroteia? Que foi? Ah! O fone concha! O que tem? Ele não tá funcionando! Nossa! Eu acho que ele quebrou! Ah! Que bom! Um pouco de silêncio nesse quintal! Ai! Desculpa! Que pena! Ai! Agora! Como é que eu vou falar com a minha amiga? A sereia serafina! Ué! Não tem outro fone concha? Não! Não tem não! Esse daqui é único! Eu encontrei na beira da praia! Gente! Mas ela não tem um e-mail? Uma conta na internet? Caixa postal? Não! Não tem nada! Era só através do fone concha mesmo que dava pra falar com ela! Ai! Tadinha! Agora ela vai achar que eu desliguei na cara dela! Calma, amiga! Eu tô aqui! Doroteia! Calma! Eu vou te ajudar a encontrá-la! Não! Não tem jeito não! O único jeito... Ah! Já sei! É indo até a praia! É isso! Eu vou lá procurar ela pessoalmente! Peraí, Doró! Mas essa sua amiga sereia deve morar no fundo do oceano! É! Ela mora no fundo! É mesmo, né? É! Não dá pra falar com ela! Ela mora no fundo do mar! Peraí! Doró! E se a gente consertar o fone concha? Ai! Não! Não tem como! Peraí! Talvez o Ludovico saiba como! Ah! Nós podemos pesquisar na internet o nome dela! Vai que... Vai que... Não! Não! Já sei o que eu vou fazer! Eu vou pedir pra minha mãe! Pra ela me levar lá pra praia! Doró! Pra ver se eu consigo... Sei lá! Encontrar a sereia! Tá! Mas não fica assim! Tá bom? Não! Eu não preciso ir! Ó! Meu Deus! Boa sorte no seu ensaio! Tá bom? Obrigada! Ai! Quebrou! Gente! Gente! Eu vou dar um jeito nisso! Eu vou ajudar a Doroteia! Porque eu sou mole, mas sou uma ótima amiga! Foi! Ah! É! Sim! Glubi glubi! Ah! Daqui a pouco ela tá chegando! É! Minha guia! Olha só! Eu e a minha mãe, a gente não conseguiu consertar o fone concha! Olha! Não tem jeito! E eu também não fui pra praia! Ai, Dorô! Ainda bem que você chegou! Sabe por quê? Tem alguém aqui que quer muito falar com você! É! Doroteia? Doroteia? Essa é a voz dela? Uh! 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 Essa é a força! Uh! Uh! Serafina! Ah! 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 Não estou acreditando nisso! Doroteia é você! Ah! Amiga! Não acredito que eu tô te vendo! Ah! Menina! Como você é linda! Não! Não! Olha esse cabelo! Não! Joga pro lado! Agora joga pro outro lado! Faz assim! Ai! Que linda! Ah! Olha só quem fala! O seu cabelo! Ele é verdinho igual a minha cauda! Ai! Ai! Amiga! E olha! Você me desculpa, viu? É... Eu... Eu quebrei o fone concha! Ah! Fique tranquila! Fique tranquila! Eu e Mioquia já somos amigas! Ela me contou tudo! Não tem nenhum problema! Mioquia! Me fala! Como é que você conseguiu encontrar a sereia Serafina? Obrigada por perguntar! Não foi nada fácil! Eu perguntei pra todos os meus amigos até achar alguém que conhecia alguém que conhecia uma sereia chamada Serafina! Olha, foi muito fácil! Meu amigo Caramujo é amigo do Caranguejo que é amigo da Gaibota! Ah, tá, tá bom! Mas vocês... Olha, eu vou te falar que eu tô muito feliz de te encontrar, né? De poder ver você assim, tão linda e a gente vai se divertir muito! Então... Claro! Muitas e muitas vezes! Bom! Bom! Eu vou deixar as duas super amigas colocando papo em dia! Beijo, fui! Ah! Oh, Mioquias! Espera, olha só! O que você acha? A gente, de repente, podia te ajudar com os ensaios, não é? Ajudam mesmo? Isso, Mioquias! Fica aqui que eu tô adorando essa conexão! Fique aqui! Então, olha, eu tenho certeza que vai ser muito sucesso! A gente vai se divertir muito! U-A-U! Ah, isso aí! E então, vocês duas podiam fazer, de repente, uma dupla! É! Não, peraí! Melhor! Um trio! E o nome pode ser... Hum... A Ada! A... A... A Ada? O que que é isso? É! Amigas até debaixo d'água! Amei! Eu amei a ideia! Vamos fazer sim! Vamos começar já! Eu morava na areia! Sereia! Me mudei para o sertão! Sereia! Sereia! Lá, 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 lá! Sereia! Lá, 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 lá! Ó, sereia!